Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site, cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 37. Eu sou o Rafael Arinelli e eu não sei o que tenho que fazer, só sei o que eu posso fazer. Aqui é o Henrique Risato e eu, dizia, ainda é cedo, cedo, cedo. E eu sou o Daniel Cury e eu gosto ainda mais da Angelina Jolie depois do ato de coragem dela. Viu, Rafa? Eu ia trazer o John pra participar aqui do podcast, mas ele não veio, cara. O John? É, ele não veio, ele tá lá lendo. Que ótimo! Essa foi difícil. Foi, foi, porque de geral tinha uma pergunta no meio, daí você tem que ficar ainda prestando atenção na piada e ainda escutar a resposta e aí tem que entender a piada, foi complexa. E é um pouco uma piada, assim, que talvez as pessoas fanhas não gostem ainda, né? Gostam sim, é só um trocadilho. Eu gosto de trocadilhos. Trocadalhos. Ele é cheio de trocadilho. Hoje no podcast Cinemação número 37 nós vamos falar sobre Star Trek, jornada nas estrelas. Vamos ter aí praticamente uma aula com o Henrique, fã da série que vem aqui pra trazer informações preciosas sobre esse filme, né, que tá chegando agora no cinema. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos falar como que essa série surgiu, como que ela chegou aí no... Aonde ela tá hoje, no patamar que ela tá hoje, né? Como que ela chegou até aqui. Quais foram os caminhos que ela teve que percorrer. Então, vamos começar o podcast Cinemação número 37. Agora no Cinemação... Eu começo, então. Repercussão. Eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Muitos comentários legais chegaram durante a semana. A gente tem muita coisa aqui pra ler pro pessoal que está escutando a gente. Mas antes a gente tem que sempre lembrar, né? Henrique, conta pra gente aí como que o pessoal faz pra escrever, falar com Cinemação. E chegar aqui no Repercussão, ter seu comentário lido no Repercussão. Quais são os meios de contato do Cinemação, Henrique? Bom, são vários. O pessoal pode mandar uma mensagem via o Facebook, que é o facebook.com.br cinemação. Sem cedrilhas e sem tios, tem o twitter.com.br cinema, underline, ação. E o próprio e-mail, contato.cinemação.gmail.com. Agora, se quiser algo bem direto também, no nosso site, www.cinemação.com. Tem a parte de comentários e você pode comentar também algum post e dar sua opinião. Perfeito! E a gente tem vários comentários aqui, como eu já disse. Dessa vez, quem vai começar aqui sou eu. E o comentário que eu tenho aqui é do Vitor Leovazavi. Ele deixou um comentário no post Eucinéfilo 5, que é o Ferris Buller, um dos líderes da sessão da tarde. Esse Eucinéfilo número 5 foi escrito pela Dani Cosmoveg. A gente convidou ela a escrever, ela mandou o texto, o texto tá publicado. Agora resta vocês falarem o que vocês acharam do texto da Dani Cosmoveg, né? E o que o Vitor deixou pra gente lá? Ele falou o seguinte, adoro esse filme. A sensação de liberdade que nos passa pelo simples fato de matar a aula e quebrar as regras. Uma única vez para curtir um dia com os amigos. Muito bom esse post, valeu! Vocês lembram quem é Ferris Buller? Eu lembro, é o Matthew Broderick. Brother Broderick, Red Jeffs. Ferris Buller ou Buller? Butter. Buller. Butter, manteiga. Butter. Ferris Buller. É um cara, um dos personagens mais legais do cinema pra adolescentes. E de filmes super reprisados nas tardes da televisão. E que acho que todo mundo que viu adora o filme e que eu citei no podcast passado. Dizendo que deveriam, poderiam, quem sabe fazer um remake dele, né? Quem sabe. E o filme é? O filme é Curtindo a Vida Adoidado ou Ferris Buller's Day Off. Que é o dia de folga do Ferris Buller. Que é o sonho de todo estudante, né? Dar aquela matada de aula básica. Só que eu duvido que alguém tenha matado aula e tenha tido um dia tão divertido que nem o dele. Nossa, sem dúvida. E foi sucesso da Sessão da Tarde durante muito tempo, né? Não sei se hoje ainda passa esse filme na Sessão da Tarde. Porque eles costumam agora trazer filmes um pouco mais recentes, né? Mas esse filme ficou muitos anos passando na Sessão da Tarde. E tinha uma história fantástica, né? Justamente essa sensação de liberdade que o Vitor falou. É uma das características fortes do filme, né? E além disso, eu acho que esse filme é muito melhor do que os filmes mais novos desse tipo, desse gênero, né? De comédia adolescente, assim. Porque tem personagens muito bem construídos, assim. Hoje em dia eles fazem os personagens muito clichês. O personagem é o bonzinho, o malvadinho, o bad boy, ou isso. Aqueles estereótipos muito clichês. E nesse não. Nesse o Ferris é um... O cara, ele é um pouco nerd, talvez, meio assim. Mas ao mesmo tempo ele é o cara mais famoso da escola, mais popular. O amigo dele tem uma característica muito forte. Tem até um certo drama por trás da história do Cameron. Então tem, assim, são personagens muito bem, muito bem colocados. E é isso que faz o filme ser muito bom. Eu acho que cada vez mais a gente tem que entender isso. O filme bom é filme que tem personagem muito bem estruturado. E como tem saído o filme com personagens rasos, né, Dani? Eu tenho observado ultimamente filmes aí que as pessoas, os roteiristas, até às vezes o próprio diretor, assim, se aprofunda muito pouco na história do personagem, né? E eu acho que o cinema, ele tem isso, assim, de fazer filme de gente pra gente, né? Então, quando você se aprofunda também, assim, no personagem, você gera uma conexão emocional também com quem tá assistindo. Você traz o público pra perto do filme e tal. E, realmente, hoje em dia a gente vê, assim, personagens muito rasos, né? Eu acho que tem dois grandes problemas, assim, que talvez estejam influenciando esse tipo de personagem raso. Eu acho que, primeiro, os roteiristas estão fazendo cada vez mais personagem raso, porque eu acho que muitos ficam ainda naquela ilusão de que tem que conquistar o público com a rapidez. Então eles querem chegar rápido na ação, no clímax, no ponto, no ápice, ou em cenas de algum tipo de movimento, e se esquecem de marcar o personagem, né? De fazer algo que mostre como o personagem é. E acho que um outro ponto que talvez esteja incomodando, que esteja influenciando tudo isso, eu acho que talvez seja o fato de que os filmes estão sendo feitos com muita rapidez. Então daí não sobra tempo pro ator se dedicar àquele personagem, fazer um estudo de personagem, que é uma coisa muito importante pra todo filme, né? Não todo filme, toda produção, teatro, cinema, televisão, o que for. Mas eu acho que talvez seja um dos problemas também. Bom, o comentário que eu tenho aqui foi a Tayana Bueno. Ela escreveu assim, foi um comentário bastante pessoal, né? Ela escreveu assim, Dani, adoro seus textos. Mesmo depois de passar o dia escrevendo sobre milhares de temas, você se reinventa aqui. Ela sabe que eu fico o dia inteiro escrevendo sobre milhares de temas. Eu acho que é porque ela fica do meu lado, né? Mas tudo bem. Elas, né? Enfim. Suas críticas sempre chegam com uma análise extremamente bem construída, mas nunca são taxativas. Daquele tipo, nem perca o seu tempo em ir ao cinema ou tem que ver. A vontade que dá depois de ler uma crítica sua é de ir até a sala mais próxima só pra assistir ao filme e depois bater um longo papo com você sobre o tema. Eu achei bem legal o que a Tayana escreveu. Gostei bastante. Enfim, acho que ela falou uma coisa bem... Duas coisas interessantes tem aí nesse comentário dela. Um que é, no caso do que eu faço no meu trabalho, que é escrever sobre muita coisa, né? E daí a gente chega e se dedica ao cinemação. Então acho que isso é legal as pessoas entenderem como a gente tá no cinemação, faz o cinemação acontecer, porque a gente gosta muito, né? Então isso eu acho que é muito importante de todo mundo ver. Como a gente trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado e vai lá a cinemação e tal. E a outra é que ela falou uma coisa que eu acredito muito que a crítica de cinema tem que ser. E a crítica cultural em geral. Que é falar sobre o filme, no caso da crítica de cinema, ou qualquer tipo de obra, no caso de qualquer crítica, sem ficar dizendo você tem que ver ou não tem que ver. E sim fazendo uma análise do porquê que é bom aqui, porquê que é ruim ali. E de maneira que a pessoa saia, termine de ler, ou com vontade de ler, ou entendendo um pouco mais sobre aquilo que já viu. No caso das pessoas que preferem assistir o filme e depois ler qualquer tipo de crítica. Porque tem muita gente que não gosta de ler crítica antes de ver o filme. E de qualquer forma, acho que tem esses dois elementos bem legais que a Thay comentou e que é bem legal. Segundo comentário que o Daniel lê, esses últimos podcasts, que é alguém pelegando ele, né? Ele que tá escolhendo os comentários do repercussão, já tô estranhando já. É, então, o pessoal tá virando fã já dos textos do Dani, né? Desculpa. Ô Dani, mas assim, acho legal que isso que ela falou realmente de você não ser taxativo, é uma coisa que, por exemplo, eu na hora que escrevo tenho muita dificuldade, porque eu assisto o filme e se eu não gosto, eu tenho muita dificuldade de citar coisas legais do filme. E isso é um exercício muito grande que a gente tem que fazer, né? Pegar um filme que a gente não gosta, assistir ele, criticar ele, mas também observar o que são os pontos fortes dele, né? É óbvio que quando a gente coloca no ar uma crítica, onde a gente, inclusive, pontua ele de 0 a 5, a gente, de uma certa forma, já tá falando se ele é bom ou se ele é ruim. E isso já estimula ou não a pessoa a ir assistir o filme, né? Mas eu acho que é bem legal esse ponto que ela colocou aqui. É, eu acho que assim, essas notas são mais pra dar uma ideia, pra pessoa bater o olho e ter uma noção de pra onde caminha, mas eu acho que ninguém pode se pautar muito só em estrela, craquete e nota que seja de 0 a 10, não interessa. E eu acho que mais importante até do que tentar colocar lado bom e lado ruim numa crítica, é a gente tentar colocar, explicar o porquê. É mais importante, você pode até fazer uma crítica só falando de coisa ruim do filme, ou só falando de coisa boa do filme, mas explicar o porquê. Porquê que é bom? É bom porque tem uma... e eu acho que o mais legal é explicar com exemplo, é uma coisa que eu sempre tento fazer. Dar um exemplo. Porquê que o personagem é bem construído? Porque tem uma cena que ele faz isso, isso e aquilo. Porque a gente pode perceber durante o filme todo que tem isso e tem tais elementos. Porquê que o filme é ruim? Porque o roteiro dele não mostra isso, não mostra aquilo, e o espectador fica assim, assim, assado. Então eu acho que é isso que é importante, né? E aí Henrique, depois dessa babação de ovo pro Daniel, agora a gente precisa ler um comentário um pouco mais neutro, né? Bom, meu comentário também é super bacana, do Leandro Alive, ou Alive, se você quiser um sobrenome mais americano. Stay in Alive, stay in Alive. Eu pensei a outra na música do Purjan, né? Mas cada um vive na sua década, né? O comentário dele foi sobre um post que a gente colocou do Homem de Aço, que era assim, o Homem de Aço tá cheio de divulgação. Tinha lá falando pôster, cartaz, tudo mais. Aí ele comentou, Porra, pelo trailer, parece que vai ser bom, hein? Só achei que esse Henrique Cavill não tem cara de Superman. Risos. Comentário assim, super inteligente, tal qual o Daniel acabou de ler o dele. Mas, realmente, pô, é o super-homem, o retorno. Agora esse Henrique Cavill não tem cara de nada, meu. É homem, não tenho opinião sobre homem. Putz, isso foi o comentário mais bicha que você já fez com esse, pelo amor de Deus. Não, eu acho que assim, a primeira vez que eu vi ele no papel do Clark Kent, eu estranhei assim, mas depois assistindo os trailers, os teasers e tal, já me acostumei. E tô achando que ele tá bem melhor construindo o personagem do que foi o Brandon Roof lá. Eu acho que ele tá bem melhor do que o Brandon. Quando eu vi, fiquei sabendo que o Henrique Cavill ia fazer o super-homem, eu achei legal e achei que ele tinha cara de super-homem. Depois que eu me toquei que ele não tem muita cara de Clark Kent, que, tipo, é diferente uma coisa da outra, né? Mas eu acho que vai ficar legal e acho que nesse caso eu tô mais preocupado com o tom do filme, ou desse tom mais The Dark Knight que o filme vai ter, do que com o Henrique Cavill. Mas eu acho que ele tem panca de super-homem, sim. Sei lá, não acho que não tem nada a ver ou que não tem cara de super-homem. Acho que os mais legais, na verdade, do filme não é nem o ator que é o super-homem. Eu acho que os mais interessantes são os dois pais, né? Porque ele é filho de sangue do Russell Crowe e filho adotivo do Kevin Costner, né? É, tá bem de pai. Foi em 1921 que nasceu Jim Roddenberry, o criador da série de ficção científica chamada Star Trek, que é, sim, o nosso tema de hoje do podcast. O Star Trek, também popularmente conhecido como Jornada nas Estrelas, mas o nome original dele é Star Trek, porque é americano, né? É, teve aí no seu criador essa frota, né? Eles criaram toda essa série de seriados, teve animação também e tal. Mas da onde foi que o Roddenberry tirou isso, né? Bom, ele cresceu em Los Angeles, na Califórnia, e o seu pai trabalhava como policial. O pai dele, inclusive, voou em mais de 89 missões pelas forças aéreas durante a Segunda Guerra Mundial, e depois ele ainda trabalhou como piloto comercial após o período da guerra. Então, só aí a gente já vê que o Jim tinha essa ligação, né? Por uma coisa assim, de avião, de nave, essas coisas, ele já tinha um pouco isso. Até porque ele acabou seguindo os passos do pai dele, e ele entrou no departamento de polícia de Los Angeles pra sustentar a família dele. Enquanto ele tava lá no departamento de polícia, ele também ficava lá escrevendo seus roteiros pra televisão, né? E aí, um belo dia, ele veio com uma ideia de um roteiro, de uma ficção científica que se chamava Star Trek, que virou essa franquia, né? Bom, como que aconteceu? Em 1966, foi criada a série pra televisão chamada de Star Trek, e logo em seguida ela foi renomeada pra Star Trek The Original Series, que já tinha lá nos seus primórdios o William Shatner, o Leonard Nimoy, o The Forest Kelly, e vários outros personagens que vieram a fazer longas metragens mais pra frente, né? Dito isso, né, a gente percebe, então, que esse seriado de ficção científica, logo depois, ele foi um seriado de 1966 a 1969, e depois ele se torna um longa-metragem, começam a produzir filmes neles, né? Então, tem aí uma série de características que vão sendo levadas desde a época da televisão pra salas de cinema. E nisso você já tem toda a fidelização do público. Henrique, fala pra gente assim, faz uma sinopse do que é o Star Trek, qual a história central, porque ela tem uma linha que segue sempre em todas as histórias, então eu queria que você explicasse pra gente qual que é essa sinopse, as histórias são baseadas no quem, quem, como é que funciona? Beleza, ao contrário do que você falou, eu não sou tão fã, viu, cara? Acho que eu prefiro o bom e velho Cavaleiro Jedi com seus sabres de luz. O diretor do filme mais novo também, né? É, então, J.J. Abrams é um cara esperto. Mas então, Jornada nas Estrelas, ele se passa no espaço, é uma... Eu vou falar da série clássica aqui, que fica mais fácil. É uma série que ela se passa num futuro da humanidade, onde os homens, eles... Depois da Terceira Guerra Mundial, o planeta Terra sofreu muitos danos, mas a população que restou continuou inventiva. Eles inventaram um foguete que tinha um motor que eles chamam de capacidade de dobra, que seria ir mais rápido que a velocidade da luz. Por conta disso, uma raça vulcana, aquela raça que parecem elfos lá do Spock, eles viram que a humanidade tinha já evoluído, entraram em contato e... E foi fundada a Frota Estelar, que é, assim, monte de planetas juntos para explorar a galáxia, pela paz, conhecimento. O... A série clássica, ela... se passava, assim, durante uma missão de cinco anos da nave Enterprise, buscando novos povos, novas civilizações, indo audaciosamente aonde nenhum homem jamais esteve. Que era até parte da frase do começo do seriado. É interessante a gente falar que a nave, que ela é super famosa entre os fãs, né, que é a USS Enterprise, né, tinha lá o seu conjunto, né, o pessoal que trabalhava lá dentro, né, que era principalmente, tinha lá como seu personagem central o Capitão Kirk, tinha o Spock, que também era outro personagem central, e a gente pode dizer também que o McCoy, que era o médico da nave, também era um dos personagens principais, né, então esse conjunto, ele caminhava com a nave, ele vinha com a nave explorando aí a galáxia e tal, e eles, entre eles ali, esses três principais, assim, acabavam se enfiando em várias aventuras. Mó narrador de filmes da Sessão da Tarde, né. É, o seriado, essa série clássica, ela durou apenas três temporadas, e depois teve outro, que foi de 1966 e 1969, aí depois teve um desenho animado, que até o interessante é que eram os personagens da série clássica, e alguns atores dublavam seus próprios personagens. uma coisa que é importante as pessoas saberem é o seguinte, a série que foi exibida na NBC no começo, ela não fez tanto sucesso, né, nessa primeira temporada, essas três primeiras temporadas, não tiveram tanto sucesso, foram exibidas, ok, na NBC, beleza, toda a saga Jornada nas Estrelas foi começar a ganhar força quando ela saiu da NBC e ela começou a ser reprisada em outros canais de televisão que compraram, outros canais nos Estados Unidos que compraram a série pra reprisar. Então ela é tipo um Chaves, né, assim, é mais famoso muito tempo depois do que quando foi produzido. É tipo a Itubaína, né, agora, ah, os caras estão tomando Itubaína, a maior retrô, né. É bem isso, tipo, na época era normal. Então, depois teve mais alguns seriados que foi o Jornada nas Estrelas Nova Geração de 87 até 94, depois teve o Deep Space Nine de 93 a 99, o Voyager de 95 a 2001 e o Enterprise de 2001 a 2005. Agora, esses são os seriados mesmo, né, aqui no podcast a gente vai dar um pouco do foco nos filmes, né. Esses seriados que eles foram desdobrados, a gente tem como linguagem comum, assim, chamada de spin-off, né, que é, na verdade, uma derivação daquilo que foi feito originalmente, né. Então a gente tem aí esse desdobramento da série principal, né, e em vários outros, assim. Agora, obviamente que o Star Trek em si, né, Jornada nas Estrelas, chegou ao seu ápice com um filme que chegou nos cinemas quase 10 anos depois do lançamento da série, né. Devo confessar eu que não sou fã de Star Trek, não conheço o mundo Star Trek, e pra mim, assim, eu tive que pesquisar pra vir falar sobre isso e tal, mas pra mim nunca foi uma coisa que me atraiu muito, assim. É uma coisa que é interessante que eu sinto bastante em coisa muito grande, muito grandiosa que nem é o caso do Star Trek. Toda vez que eu chego vejo que tem uma série ou filmes ou qualquer coisa que tem uma sequência muito grande, uma história cheia de episódios e tal, eu tenho um pouco de preguiça de investigar e ir a fundo e me tornar um fã porque, meu, eu vou ter que ver um monte de coisa e vou ter que, sabe, me aprofundar numa coisa que já tá há muito tempo. É diferente de algo que tá sendo criado, assim, pra mim isso, tá, gente, é uma coisa bem pessoal, né, e eu não gosto de querer me tornar fã de algo ou de acompanhar alguma coisa sem ver tudo. Então, por exemplo, se eu pego lá, vamos supor que eu pego um seriado do Lost no meio da terceira temporada, eu vou ter que ver tudo desde o começo e daí quando não dá tempo ou eu sei que vai ser muito, muita coisa, eu acabo não me, não me adentrando tanto. Então, eu conheço também coisas mais básicas do Star Trek. E daí, Henrique, assim, pra quem não conhece Star Trek, de repente começou a, sei lá, ter contato com esse mundo agora, com o filme de 2009 que chegou com uma nova roupagem, até trouxe o Limói de novo na pele do Spock e tal, mas assim, ele teve toda uma nova roupagem, né? Então tem gente que tá se familiarizando ainda com esse mundo do Star Trek e tal, e logicamente que confundem o Jornada nas Estrelas com o Guerra nas Estrelas, tem muita gente que acha que pode ser a mesma coisa ou que se passa ali no mesmo universo e tal, então a gente precisa entender qual que é a principal diferença entre esses dois universos. É, e quando a pessoa não acha que é a mesma coisa, ela meio que olha com um certo desdém quem não conhece nada, quem não gosta, fala assim, ah, jornada, Guerra nas Estrelas, tudo igual, tipo, tudo a mesma coisa e tal, né? Então assim, a pessoa meio que tem uma, junta tudo num balaio só, né? Qual que é a diferença, Henrique? Qual que é essa diferença assim, básica entre os dois? Então, tem muitos componentes aí. Uma coisa interessante que você falou primeiramente, antes de falar das diferenças, é que tem a hora que a gente tá falando de Star Trek e outra hora a gente tá falando de Jornada nas Estrelas, né? Porque na verdade, assim, quando o seriado veio pro Brasil, assim, pra Portugal, pra país de língua portuguesa, antigamente não tinha o costume de a gente falar palavras estrangeiras, né? A gente não, mas o pessoal da década de 70, 80. Então eles traduziram, né? literalmente, Star Trek, ou seja, Jornada nas Estrelas. Assim como Guerra nas Estrelas é Star Wars, né? A mesma coisa. Então, quando a gente falar, ah, Star Trek é a Jornada nas Estrelas, é o mesmo seriado, mas assim, agora como é mais comum o Star Trek, né? Os nomes em inglês, então esses novos filmes que daqui a pouco a gente já vai falar, é do J.J. Abrams, né? Que começou com o filme de 2009, a gente só basicamente fala Star Trek, não fala mais Jornada nas Estrelas. Bom, comparar Guerra nas Estrelas e Jornada nas Estrelas é que nem comparar um temaki com um filé parmejana. Os dois são comidas, você come, não são líquidos. Mas um é feito de peixe e o outro é feito de carne de boi. Um é gelado, o outro é quente. Então, os dois são comidas, comidas, mas totalmente diferentes. Então, Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, Ah, os dois são filmes que se passam no espaço, mas um não tem nada a ver com o outro. O Guerra nas Estrelas se passa numa galáxia muito distante há muito, muito tempo atrás. Não, há muito tempo atrás numa galáxia muito, muito distante. É pior, não faz tanto tempo, mas era longe. E assim, não tem o planeta Terra, não tem nada. E tem essa parte meio que de magia, que seria a força, né? Que eles falam, os cavaleiros Jedi, e tudo mais. É um outro universo, não tem nada a ver. O Jornada nas Estrelas é o nosso planeta Terra mesmo. É o nosso mundo no futuro, é uma visão do futuro do nosso mundo. e assim, eles fazem jornadas mesmo. Eles estão viajando pra conhecer, pra conhecimento. Então essa é basicamente a diferença. E eu acho que tem pouca influência de raças alienígenas. Guerra nas Estrelas tem um monte de alienígena, né? Nos filmes Jornada nas Estrelas não tem... Acho que por causa do seriado não tinha muita grana, assim, pra fazer maquiagem e tal. Então a maioria é é tudo humano mesmo e beleza. Não, inclusive se você for no YouTube agora e procurar uma luta que tem do Kirk contra um ET, um monstro e tal, tem uma cena assim que ele chega no planeta e tal, e ele joga umas pedras no monstro e é tudo muito lento, assim, porque ele joga a pedra e o monstro desvia um pouquinho pro lado. Aí ele joga outro, o monstro desvia pro outro. É muito lento, assim, né? Bom, mas agora deu pra entender qual que é a principal diferença entre Star Wars e Star Trek, né? Os dois tem Star no nome, os dois são estrela em português, mas são completamente diferentes. Tem outra linguagem, outra roupagem também, né? Os dois filmes. Uma das características legais é que o filme, ele se baseia muito no capitão James Kirk, né? Que é o capitão da nave Enterprise, né? E o interessante é que ele tem uma característica de personagem mesmo, assim, que é um cara muito persistente naquilo que ele quer e extremamente corajoso, né? Então, quer dizer, é até um pouco o clichê do super-herói, assim, né? E mulherengo sem vergonha. Perfeito! Então, quer dizer, o cara é um machão, né? Assim, ah, eu quero, eu quero, tô na nave, sou o capitão, eu mando nessa cor, nessa merda, eu que decido o que vai acontecer, ainda pego todo mundo. Então, o cara, é um machão, assim. Mas isso que é interessante, porque, assim, ele, teoricamente, né, na história do Star Trek, o Capitão Kirk, ele nasceu em 2233, né? Então, você vê que, assim, mesmo pra uma época tão futura, o autor, ele quis dar essa personalidade de uma certa forma até arcaica, assim, né? De uma certa forma até, assim, antiga, né? Pro personagem, né? Pro artológica, né? É, então, você pega o personagem principal e você dá as características pra ele de um cara que é machão mesmo, né? Assim, que tá ali pra tentar salvar o mundo, né? Em contrapartida, ele tem ali no seu braço direito o Spock, que é um ser de outro planeta completamente amigável, racional e muito pacífico, né? Assim, então, você tem ali opostos que, de uma certa forma, se complementam ao decorrer do filme, né? E isso a gente consegue observar melhor nos filmes, né? Então, o filme chega em 79 com o título, né? Estar Jornada nas Estrelas aqui, né? E você começa a partir dos filmes por você ter ali personagens que você convive com eles mais tempo do que a série, né? Você tem um período maior de que você assiste eles, você começa a observar muito bem essas características, né? Do capitão que é corajoso, que tem que, de uma certa forma, ali estimular a sua tripulação a fazer aquilo e, ao mesmo tempo, ele tem ali quase que um papagaio no ombro que é um conselheiro racional, né? Uma coisa interessante que, assim, o Gene Roddenberry, ele queria que fizessem os filmes do Jornada nas Estrelas de Star Trek e a Paramount, ela não quis. Então, eles até pensaram em fazer um filme lá em 75, aí foi arquivado. Aí eles falaram, ah, então vamos fazer uma outra série que seria, tipo, Star Trek Phase 2, né? Seria a segunda fase do seriado. Aí, quando saiu Guerra nas Estrelas Uma Nova Esperança e Contatos Imediatos de Terceiro Grau, a Paramount, né? Ela viu que, porra, cinema, as pixels, a gente fica no cinema dá dinheiro. Aí, sim, é que teve esse filme aí que você falou, Jornada nas Estrelas de 1979, que era com todos os atores da série clássica. Aí, o segundo filme, passando um pouco de cada filme, é o Jornada nas Estrelas, A Ira de Khan, de 1982. Talvez, por muitos, é considerado o melhor dos filmes. Ele traz um personagem que já tinha aparecido na primeira temporada, que era o Khan, e que, na história do seriado, era, tipo, uma raça de super-humanos que foram criadas durante a guerra e ele tinha sido exilado. E é legal esse filme porque ele tem algumas cenas bem icônicas mesmo do cinema. Tem a cena do Capitão Kirk que grita assim, Khan! Tipo, um monte de filme, seriado, sempre parodia, faz uma paródia. E é legal que é um filme que o senhor Spock, ele acaba se sacrificando, né? Ele fala, mais ou menos assim, que o sacrifício de um vale ao invés do sacrifício de muitos, né? Se sobrepõe sobre o sacrifício de muitos. Você acabou de afirmar que é legal o filme porque o Spock morre, é isso? É. Spock é um personagem que você não curte, então? Ele e o Jar Jar Binks do Star Wars. Eles foram juntos, né? Encher o saco do pessoal do céu, né? E é interessante que os filmes seguintes, né? O Jornada nas Estrelas, A Procura por Spock, de 84, que é o terceiro filme, em 86, teve um quarto filme em 89, um quinto filme, eles foram dirigidos pelos atores, né? O Leonardo Nimoy, que faz o Spock, dirigiu o filme 3 e o filme 4, e o ator William Shatner, que faz o Capitão Kirk, ele dirigiu o Jornada nas Estrelas e a Fronteira Final de 89. Então, é bem interessante ver que eles participaram da franquia mesmo, com certeza, era o ganha-pão deles, né? Eles aproveitaram pra dirigir os filmes, né? Mas mais do que isso, né, Daniel, eles se envolveram também com a história, né? Assim, porque você vê, são filmes que tem uma sequência muito rápida, né? Quer dizer, se tem o segundo filme em 82, o terceiro filme em 84, depois em 86, depois em 89. E os três filmes, quer dizer, o de 82, que é o do Ira Dukan, que o Henrique falou, não foi dirigido por nenhum ator, mas de 84, 86, 89, que foram dirigido por atores, são muito, assim, sequenciais, né? Então, quer dizer, além de eles terem essa, de ter essa curiosidade de serem os atores que dirigiram os filmes, você percebe também esse envolvimento, né? Assim, ator, história, direção, né? Isso é bacana. Um dos fatores disso é porque não tinha muitos efeitos especiais, parecia até um episódio de duas horas, uma hora e meia, esses filmes. Exatamente. Então, assim, se a gente for parar pra pensar, essa série de filmes, né? E junto com esses filmes estavam sendo produzidos as séries mesmo na televisão, é tudo, é uma coisa muito mais cult do que grande produção. Então, até fica, acho que talvez um pouco bem, digamos que familiar, né? Era meio que um núcleo que fazia, né? Tudo isso. Então, é muito interessante porque acabou Jornada nas Estrelas, Star Trek e tudo mais, é uma coisa cult, é uma coisa de um público específico que gosta muito da história. E é muito legal que tenham sido pessoas, o Leonard Nimoy e o William Shatner, que dirigiram e que tiveram sempre super envolvidos, porque isso significa que tinha toda uma unidade que mantinha essas características, pra não fugir muito das características. Porque quando tem uma coisa cult e tem esses fãs que são geralmente super fiéis à série de televisão, aos filmes e tudo mais, eles não gostam de muita mudança. Então, com certeza, eles foram agradando a esse público fiel e bem específico do Star Trek, né? O que é interessante também de você observar nos filmes é que lá no primórdio, quando o Rodenberry fez ou criou a série, um dos desejos dele era mostrar que a humanidade podia se transformar. Então, até tem essa característica que o Henrique falou anteriormente, quer dizer, é um filme que mostra os seres humanos, o planeta Terra, os humanos evoluindo. E o Rodenberry, ele tinha essa vontade de querer mostrar que a humanidade evoluiu, que ela aprendeu com lições do passado, né? E que ela estava pronta para ir contra a violência, né? Então, ele tentava também colocar essas aventuras, mas não de uma forma como a guerra, como é o caso de Star Wars, que você tem ali espécies lutando umas contra as outras e tal. E ele plantava um pouco isso, né? E ele tinha essa vontade de passar essa mensagem contra a guerra. Agora, o filme, esse último filme que foi gravado em 89, que teve a direção do William Shatner, foi um dos filmes que já estavam próximos do fim, realmente, onde o Rodenberry estava ainda colocando a mão, ele ainda tinha esse poder em cima da franquia e tal. Por que eu digo isso? Porque o Rodenberry morreu em 24 de outubro de 91. E aí, ele passou, né? Deixou tudo para o produtor executivo, que era o Rick Berman, e deixou ele no controle dessa franquia. E o interessante é que, no mesmo ano que o Rodenberry morre, é lançado o filme Jornada nas Estrelas, A Terra Desconhecida, que é o final, o último filme, que tem o elenco original lá da série e tal. Depois disso, vem o filme de 94, que se chama Jornada nas Estrelas Gerações, que daí já é o filme que mostra os atores da segunda série de TV, né? Mas tem o William Shatner nesse filme também, no Gerações, só que ele já estava gordo, canastrão já. O William Shatner, ele não largava o osso, né? Ele queria ser o Kirk, custa o que custar, né? Ele queria ser o Kirk. Tanto que até hoje o cara aparece lá no Oscar, né? Na última premiação do Oscar, ele apareceu lá todo pimpão fazendo as piadinhas com o Seth MacFarlane, né? Ele nasceu como o William Shatner, mas ele viveu como o Kirk, né? Tipo, o cara, ele só faz isso. Depois, em 96, a gente tem um outro filme do Jornada nas Estrelas, que chama Primeiro Contato, que é um filme bem legal, que conta a história de viagem no tempo, que mostra lá a tripulação, quando eles encontram os primeiros humanos que fazem o contato com os vulcanos, né? Então, esse filme, ele é bem interessante. Vulcanos era a espécie do Spock, né? Então, a gente, tipo, ele tem essa retomada um pouco para o passado. É, isso é bem no final do filme, mas é legal, só, assim, o pessoal vendo essa questão de tecnologia e o que no Guerra nas Estrelas não tem e Jornada nas Estrelas vira e mexe tinha, era essa questão de wormholes, né? Os buracos de minhoca, então eles usavam isso, voltavam no tempo, às vezes por acidente, e que foi super importante para esse, para essa nova safra de filmes que vai sair agora no cinema. Aí os outros dois últimos filmes que foi com a tripulação do seriado Jornada nas Estrelas A Nova Geração que quem era o capitão chamava assim Capitão Jean-Luc Picard e quem era o intérprete era o Sir Patrick Stewart mais conhecido também como o professor Charles Xavier do X-Men. Daí teve os últimos dois filmes foi Jornada nas Estrelas Insurreição que é interessante mas não é muito legal e o Jornada nas Estrelas Nemesis que eu não gostei muito não. Aí depois de sete anos em 2009 veio o Mr. J.J. Abrams jogou tudo para o alto e renovou totalmente Star Trek. Jornada nas Estrelas deixou de ser Jornada nas Estrelas para ser Star Trek. É engraçado que o filme ele é feito sete anos depois depois de filmes que foram de uma certa forma decadentes para a série porque você tem o Jornada nas Estrelas Insurreição e o Nemesis que são dois filmes fracos para a série e aí o J.J. Abrams realmente revoluciona. É eu acho que o que o J.J. Abrams fez foi transformar em blockbuster grande que antes não era então antes era tudo muito vinculado a série de televisão era um pouco mais culto o J.J. Abrams foi lá e fez uma coisa bombástica o que agradou a muitos porque retornou Star Trek e com certeza tem muito fã de Jornada nas Estrelas que não gosta uma coisa que é importante dizer é que eu acho que a mudança do título ou seja não ser mais traduzido para o português para Jornada nas Estrelas é a mesma coisa que faz com que não traduzam o Star Wars hoje hoje existe uma aceitação maior de nomes em inglês no Brasil e nos países de língua portuguesa provavelmente e além disso existe um desejo por parte sempre da marca da Paramount no caso de fazer com que haja uma marca internacional ou seja no mundo inteiro eles querem manter o Star Trek para poder vender produtos com essa marca que não muda nunca que não é traduzida nunca isso é uma coisa que a gente vê muito na Disney a Disney agora ela está mantendo nomes americanos para todos os personagens para poder manter a marca fiel então é uma coisa bem de globalização mesmo de não poder e também não gerar confusão que hoje que a internet o povo vai vendo muitos nomes se confunde se existir essa tradução então acho que é um ponto interessante da gente entender o porquê que deixou de ser Jornada nas Estrelas e passou a ser chamado no Brasil de Star Trek o interessante também é que por ser também um grande blockbuster e eles revolucionarem toda a linha de comunicação do Star Trek como filme ele chamou a atenção chegou a ganhar um Oscar em 2010 como melhor maquiagem ainda foi indicado a melhor som melhor edição de som e melhor efeitos especiais quer dizer ele trouxe uma nova roupagem completamente nova e o interessante da história é que ele busca os ele busca os primórdios mesmo do filme porque ele vai contar lá a história do Kirk quem que é o Kirk traz de novo o Spock com o Leonard Limoy quer dizer ele tem uma uma assim ele tenta esse resgate e esse resgate ele é muito bem sucedido né pra um filme desse tamanho é a ideia do J.J. Abrams foi assim ele pegou e teve esse pensamento muita gente nem lembra mais do que é jornada principalmente essa nova geração que tem acesso a filmes muito bons como Crepúsculo então ele falou assim meu preciso contar a história do zero mas eu não quero ignorar tudo que passou porque tem gente que é muito fã de tudo que passou então ele fez um atalho na verdade ele criou uma história em que uma nave gigantesca chamada Narada de uma raça chamada Romulano eles entram num túnel do tempo e junto vem o Spock que já estava velhinho já e entra também interpretado pelo Leonardo Limoy o que acontece ele vem vai pro passado e ele encontra a nave que estava o pai do Capitão Kirk até e o ator que faz o pai do Capitão Kirk é o o ator que faz o Thor dos Vingadores sem barba é quase irreconhecível e nesse momento que ele chega daí tem uma a nave que chama USS Kelvin ele começa a atacar a mãe do Capitão Kirk que está dando a luz a ele está em trabalho de parto então o que acontece como essa nave explode o pai do Capitão Kirk morre ele mudou o passado e começou uma nova linha do tempo é que nem no de volta para o futuro lembra que o o Biff lá ele traz o caderno de esportes daí quando o Martin McPly volta pro pro presente tipo a mãe dele o pai dele morreu a mãe dele é tipo uma prostituta que mora com o Biff ele altera o passado altera o presente cria uma nova uma nova linha de pensar uma linha de tempo e espaço então é isso que ele fez ele pegou ó não é que eu estou ignorando tudo que passou mas isso aqui é um universo paralelo e foi uma puta sacada porque daí os novos pessoal novo que está indo para o cinema que não conhece tem um jeito de começar a assistir uma nova história e foi legal porque ele pegou o ator que interpreta o Spock novo né que é o Zachary Quinto que até fez aquele seriado Heroes e tem o Leonardo Nimoy então até os dois Spock se encontraram né o Spock lá com setenta e tantos anos com Spock com trinta e poucos anos foi realmente muito bem sucedida essa nova retomada do Star Trek para os cinemas e agora ele está chegando no cinema com o filme 2 dessa nova geração agora né que seria o Além da Escuridão Star Trek esse é um filme que promete também trazer aí uma uma gama de efeitos e uma história muito bem construída né ele vai mostrar de novo o Capitão Kirk como pilar central da história mas mostra também essa coisa do planeta Terra e da humanidade que era uma coisa que o Rodenberry já gostava já gostava né lá nos primeiros filmes que era mostrar justamente essa coisa da humanidade de ter evoluído e enfim o que a gente já falou aqui né mas nesse novo filme a equipe da nave Enterprise ela é chamada de volta para a Terra e eles descobrem que existe uma grande força do mal né existe um um terrorista que ele veio de dentro da própria organização e ele acaba atacando o planeta né e aí eles vão ter que assim se estruturar o Capitão Kirk vai ter que reunir a sua equipe para ir a caça desse terrorista né e esse vilão desse novo filme do Star Trek é o Benedict Cumberbatch nome super bonito dele ele ficou super famoso na Inglaterra com a série da BBC do Sherlock Holmes né ele é o Sherlock Holmes na série nova da BBC e ele agora a gente vai começar a ver ele bastante nos cinemas né ele vai aparecer como o Julian Assange numa filmografia da vida do Julian Assange que foi aquele cara que que criou o Wikileaks né e ele ainda aparece no segundo Hobbit no filme do Hobbit como o Smaug né então ele é a voz na verdade ele não é um ser humano que consegue se transformar em um dragão e ele vai ser o Smaug mas acho que tem alguma coisa tipo do Smeagol né ou aquela pegar um pouco das expressões talvez ou não não se eu não me engano ele ia fazer a dublagem do Smaug e do Sauron também bom enfim beleza mas enfim a gente vai ver ele bastante vai ter o filme do Guilherme Del Toro o Crimson Peak que o Guilherme Del Toro tá fazendo também vai ter ele e tudo mais e é interessante a gente a gente vê tipo é difícil entender mas lá vai em 2006 os direitos da franquia Star Trek estavam com a Paramount tudo com a Paramount e agora eles não são mais a Paramount os direitos da franquia são da CBS o canal americano CBS porque ele se separou da Viacom que é o grupo da Paramount mas a Paramount tem ainda os direitos de distribuição dos filmes de distribuição dos DVDs até de todas as séries clássicas e dos filmes anteriores então tem um pouco essa baguncinha aí mas assim é interessante ver como que mesmo ainda hoje toda a série Star Trek todos os filmes tem a mão da Paramount e são provavelmente uma fatia que a Paramount vai querer manter eu acredito nos cinemas ou seja vai ter sempre não sempre mas por um tempo eu acho que ainda vão tentar manter a franquia Star Trek nos cinemas até porque ele tem uma legião de fãs é impressionante como o Star Trek reuniu pessoas ao redor da história e como as pessoas são apaixonadas pela história que o filme passa por todo o significado que ele tem inclusive nesse filme novo Além da Escuridão ele tem cenas que a gente já percebe em roteiro e tal a gente já já vê cenas gigantescas destruições assim monumentais a própria nave Enterprise parece caindo tem um dos trailers mais recentes que a gente colocou no Cinemação parece que ela cai na própria São Francisco que é uma das coisas legais do Jornada nas Estrelhas como a gente está falando ele é o futuro do nosso planeta então tem lá São Francisco mesma cidade lá no futuro mas tem muita coisa que se passa na Terra eu não sei porquê mas eu estou com uma impressão eu estou me lembrando muito talvez seja o que aconteceu até com o Império Contra-Ataca com Guerra nas Estrelas muitos dizem que o episódio 5 é melhor do que o primeiro Uma Nova Esperança às vezes esse filme por não ser tanto de origem porque no Star Trek de 2009 mostrou Spock criança uma cena rápida mostrou Capitão Kirk criança também era bem de origem para explicar esse novo universo agora que a gente já conhece os personagens ou você ainda não assistiu o filme que nem o nosso amigo Daniel que ele vai assistir aí você já vai animar você já sei quem são eles e aí o que eles vão enfrentar é então e assim e os trailers estão empolgando são trailers que a gente assiste e vê que vai ter além de ter todas essas cenas assim gigantescas ele tem uma história muito bem construída e o personagem do Benedict Cumberbatch ele é um personagem muito bem feito também a gente percebe que ele tem uma característica fria assim no trailer e que ele vai bater muito de frente por ser também como o Capitão Kirk ele tem essa característica de ser o machão o cara persistente o herói o cara que vai lutar pela humanidade e tal o personagem que é o John Harrison que é interpretado pelo Benedict ele também tem essas características só que voltado para um olhar terrorista então quer dizer ele vai bater de frente com o Capitão Kirk por ser também um cara focado naquilo que quer fazer que é justamente destruir tudo tem um mistério sobre esse personagem que assim esse personagem que ele vai interpretar não é conhecido mas muita gente muitos indícios levam que um dos grandes mistérios do filme pode ser que o personagem seja na verdade o Khan a versão do Khan para esse universo alternativo é bem o que aconteceu com o Batman Cavaleiro das Trevas ressurge que no final das contas o John Blake era o Robin John Blake era a versão do Robin aí eles podem falar assim que foi o Khan foi quem botou para nós beber né é mas isso é meio 2006 Daniel bom Dani você está empolgado com o filme que está chegando você vai assistir vai assistir o primeiro ou não vai como que você está em relação a Star Trek assim você que não é um cara que acompanha eu não sou fã deles mas eu assisti o filme de 2009 é assim eu posso dizer que a minha história com Star Trek começou justamente com esse primeiro filme dessa nova geração assim mas e você assim qual que é a sua expectativa para o filme qual que é o seu olhar de uma pessoa que não é de dentro desse mundo ou que ainda não bebeu dessa fonte assim então foi o que eu falei antes né eu tenho um pouco de preguiça porque se eu se for para eu mergulhar nisso eu vou querer ver o máximo possível né então eu fico assim putz né mas eu lembro de ter visto muita coisa dos seriados no era no Teleuno Henrique passava do Teleuno no Star Trek cara só sei que Friends passa na Warner resta não sei era no AXN que acho que depois virou Universal Channel alguma coisa assim na época que era AXN eu assistia algumas coisas do seriado dos seriados do Star Trek passava tipo sequência era Enterprise Nova Geração enfim todas as as séries diferentes né e eu lembro que eu assistia mas assim nunca preocupado em entender detalhes e tudo mais mas eu acho que de repente eu vou ver o primeiro o de 2009 e ir para o cinema assistir o Além da Escuridão sim acho que é uma forma de eu conhecer um pouco mais mas eu sei que daí eu vou querer me sentir na obrigação de ver todos os filmes de Star Trek todos os seriados e sei lá o que e eu não vou ter dinheiro para comprar tudo isso e você Henrique qual que é a expectativa para Além da Escuridão filme do novo do Star Trek que vem com recheado de mistério e destruição qual que é a sua expectativa para o filme? expectativas altas considerando assim que esse ano ainda não teve muitos bons filmes por exemplo Homem de Ferro 3 eu ainda não fui assistir não animei para assistir Homem de Ferro 3 acho que eu vou deixar para assistir na sessão da tarde alguma coisa assim alugar um DVD mas esse Além da Escuridão e Star Trek eu estou desde que eu soube eu estou animado porque assim esses filmes antigos que a gente falou assistiam os 2 ou 3 dos 10 antigos que eu realmente gosto não, 2 ou 3 o resto totalmente descartável agora o Star Trek de 2009 eu não sei se é pelos atores um pouco mais conhecidos pelo J.J. Abrams que eu já gostava dele por causa por exemplo de seriado como Lost nossa eu já assisti várias vezes cada vez que eu assisto eu acho super legal então é um filme que realmente eu quero ver o que acontece depois bom o Star Trek é o novo filme do Star Trek Além da Escuridão estreia no dia 17 de maio de 2013 ou seja essa semana ele está estreando exatamente na sexta-feira o filme chega agora teve aí um orçamento gigantesco para ser produzido então com certeza quem for no cinema vai ver muito efeito especial vai ver muita cena de destruição mas também o filme está com um tom de história muito bem construído então pode ser um filme surpreendente inclusive na sua narrativa vamos aguardar em breve muito em breve crítica no Cinemação sobre Além da Escuridão Chegando os detalhes Conferindo cada frame de olho no que importa para você Ano Detalhe Ano Detalhe Agora no Cinemação Antes da gente falar o plano detalhe aqui de cada um é importante a gente falar que está para começar entre o dia 15 agora quer dizer vocês estão escutando o podcast no dia 16 que ele chega para vocês todas as quinta-feiras o podcast chega na sua caixa de feeds ou você está ouvindo em 13 de março de 2067 é exatamente você pode estar ouvindo isso a qualquer tempo o fato é que agora do dia 15 ao dia 26 de maio vai acontecer o festival de canes que é um dos festivais mais importantes do cinema mundial ele prestigia como eu já falei algumas outras vezes em alguns outros podcasts ele abraça de uma forma muito mais homogênea o cinema mundial ele olha com um olhar muito mais criterioso para todos os filmes de uma forma mais igual então lembrando disso o meu plano de detalhe é nesse sentido falando um pouco sobre canes e um dos filmes que vai estar lá em canes que vai ser apresentado em canes se chama The Immigrant que é um filme com a Marion Cotillard e o Joaquin Phoenix que também merece um destaque porque desde que ele teve uma crise de identidade e deu uma sumida do cinema e tal a gente sentia a falta desse cara no meio do cinema e ele voltou e ele está voltando com tudo é o Joaquin Phoenix renascendo das cinzas né ó exatamente isso e esse filme The Immigrant vai mostrar a Marion num papel de uma de uma imigrante né que chega nos Estados Unidos uma imigrante polonesa e ela acaba sendo aí seduzida aí pelo Joaquin Phoenix é pra trabalhar como prostituta e ele seria ali seu seu cafetão né mas o filme promete ter uma carga dramática muito grande deve ser um filme muito muito intenso mesmo pelos atores a gente já percebe que vai ser um filme intenso e um um dos atores que eu acho que chama atenção nesse filme também é o Jeremy Renner que vai fazer o papel de um mágico então esse mágico ele vai ser a única esperança da Sônia que é a personagem da Marion e ele vai ele vai ser esse mágico que vai poder ajudar ela de repente sair desse mundo da prostituição e o filme assim chama atenção por ter essa carga dramática chama atenção por ter aí o Jeremy Renner também num papel muito mais dramático porque a gente teve o costume de ver ele em filmes de ação de de porradaria enfim então esse filme chama muito atenção e aí em contrapartida juntando uma coisa na outra eu também vou lembrar vocês de um filme da Marion que é o Ferrugem em Osso que eu já comentei aqui no podcast é um filme francês e ela está espetacular no filme ela tem uma uma desenvoltura no filme fantástica e ela faz o papel de uma menina que que fica paralítica né na verdade ela perde as pernas depois de um acidente com uma baleia quer dizer não foi pouca coisa ela tem que assim tocar a vida dela e tal então é um filme muito bonito então fica aqui meu plano detalhe para esses dois filmes The Immigrant e Ferrugem em Osso com a Marion não cotilar bom bom o meu plano detalhe é que foge totalmente da área do cinema mas na mentira não foge totalmente não ele é meio correlacionado vou falar um pouco sobre alguns seriados que estão para sair na televisão agora 2013 2014 e os três são originados de filmes o primeiro que é o que eu mais estou animado vai se chamar Agents of Shield e que vai se tratar sobre a Shield que é aquela organização do mundo dos Vingadores e que vai trazer de volta o personagem que é o agente Coulson que supostamente ele morreu nos Vingadores então ele não morreu vocês vão ter uma surpresa pegadinha do malandro que ele tinha morrido e vai ser um seriado legal vai ser um esquadrão da Shield que vai atrás de fenômenos diferentes para ver se eles encontram novos heróis novos super vilões por aí vai então Agents of Shield é um dos dos seriados novos vai ter também um seriado que vai servir de prólogo para o filme Psicose trata-se do seriado Bates Motel também vai ser bem interessante dar uma olhada lá no jovem Norman Bates e por último uma notícia que saiu hoje é que o diretor Robert Rodrigues que tem alguns filmes interessantes na sua carreira ele tem um canal de televisão ele se chama Univision é um canal mexicano e ele vai produzir um seriado que se passa no mundo do filme Um Drink no Inferno que a gente já tinha falado quando a gente falou sobre o Quentin Tarantino que é um seriado assim parece que é um um filme de policial normal de repente é um filme de vampiros e que vai ser bem interessante então três seriados para três filmes o meu plano detalhe também tem muito a ver com o festival de Cannes é o seguinte ou Cannes festival de Cannes né entrou em todo mundo vai preso entra em Cannes é enfim no festival de Cannes gente vai passar vai ser exibido e vai estar em competição um filme chamado Behind the Candelabra não sei como é que vai ser em português mas enfim que é um filme que na verdade é muito interessante porque o Behind the Candelabra ele é um telefilme da HBO ou seja ele foi produzido para a televisão só que ele vai entrar no festival de Cannes que é um festival de cinema então tá assim isso só confirma ainda mais essa mistura que tá tendo entre cinema e televisão então cada vez mais pessoas vendo filme na televisão e cada vez mais filme de televisão ou produção televisiva sendo feita com qualidade de cinema e se conseguir o Vagginha em Cannes é porque é muito bom nada vai pra Cannes se não for no mínimo muito bom então e muito bom no sentido de cinematográfico mesmo então acho interessante a gente ficar de olho nesse filme filme da HBO ele tem o Michael Douglas e o Matt Damon como atores principais e ele conta a história de um pianista americano chamado Liberace ele foi um pianista americano de origem italiana que foi processado por um cara que é vivido pelo Matt Damon o Scott Thorson que teria sido um romance homossexual desse pianista então esse filme é todo um drama em cima disso tudo enfim e daí eu lembrei vendo isso eu falei putz é verdade cada vez mais existem produções televisivas sendo feitas com qualidade de cinema linguagem de cinema filmagem de cinema sendo filmadas a 24 quadros por segundo enfim coisas muito que deixam com cara de filme e aí eu lembrei só de dois exemplos ou três básicos assim aqui no Brasil no Brasil tem feito a televisão brasileira tem feito muita coisa legal a própria HBO tem feito coisas legais no Brasil com qualidade de cinema e a HBO aliás tem investido muito em coisas de muita qualidade mas na TV aberta brasileira por exemplo teve o Subúrbia que foi uma microsérie do Luiz Fernando Carvalho que tem feito na Globo praticamente cinema na televisão o cara faz o Subúrbia foi uma microsérie da Globo que se você juntar tudo é um bom filme não gostei tanto da câmera muito tremida é muito sacode demais mas foi interessante e o Luiz Fernando Carvalho entre outras produções cinematográficas que ele fez na TV Globo ele fez a Capitu que também foi de um grande sucesso de crítica pelo menos e na teve uma coprodução entre a Record e a Gulani Filmes que foi a série fora de controle foi também quase que uma microsérie foram quatro episódios mais ou menos que se você juntar tudo acho que não viraria um filme só mas enfim é interessante porque tem uma linguagem muito de cinema a Gulani faz muito cinema foi lá e fez essa minissérie e ao mesmo tempo na Rede Globo tem uma coisa que eu não gosto muito mas também mostra essa mistura entre TV e cinema que são o Xingu e o Gonzaga de pai pra filho que saíram no cinema depois foram lá a Globo picotou e transformou em microsérie enfim em especial na televisão então eu acho interessante a gente pensar como que tá tudo misturando as linguagens estão se misturando e talvez a gente tenha aí um tudo meio eu acho que num futuro não muito distante a gente vai ter tudo muito misturado cinema com 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 web tv com tudo junto vale a pena lembrar né Dani do filme dos alunos dos alunos da Unicamp que também vai estar em Cannes né o filme que se chama A Última Rosa que foi um filme na verdade gravado como trabalho de conclusão de curso né dos alunos do curso de medialogia da Unicamp e ele vai ser exibido no festival de Cannes agora o filme ele teve direção da Ana Cecília Araque Araque piadinhas com Araque alguma coisa não 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 nada esse pessoal da Porta dos Fundos então e esse filme vai ser exibido lá e é muito legal isso né o fato do de Cannes inclusive dar essa abertura né pra filmes que são independentes assim por isso que eu falei que ele abraça muito mais os filmes o cinema de uma forma muito mais honesta né é exatamente e esse esse curta que vai ser exibido lá vai ter vários curtas brasileiros lá vai ser numa numa sessão de Cannes num espaço que eles têm que chama Short Film Corner que seria literalmente a esquina o canto dos curtas então Cannes está sendo muito sensacional colocando um monte de curta e um monte de curta metragista lá que é uma forma até de fazer com que o cinema cresça porque eles dão uma força do tipo vai lá continua fazendo curta que um dia você vai lá faz o seu longa e vai ser um grande um grande diretor e diga-se de passagem eu acho que a a medialogia da Unicamp assim como a faculdade de cinema da da USP tem feito uma tem ajudado muito a fazer uma base muito boa pro cinema nacional assim o cinema nacional só tem a crescer com esse pessoal que tá saindo de lá pra fazer tudo isso chegando ao final de mais um podcast agora o podcast cinemação número 37 e esse podcast foi um especial sobre Star Trek então se você escutou e você não entendeu direito volta pro começo escuta tudo de novo pra entender um pouco sobre Star Trek porque ele tá chegando agora sexta-feira nos cinemas e você vai ter que assistir e vai ter que lembrar do que é o Star Trek pra você não cair lá de paraquedas né não vai andar no meio dos córregos na mata falar que você tá fazendo Star Trek porque não vale hoje ele tá tentando ele tá tentando ele tá jogando uma piadinha atrás da outra pra ver se ele atinge alguém tá sutil rapaz ele tá cheio dos trocadilhos eu juro que é natural tá não foi nada planejado tirando a do John Lennon foi tudo natural quem conhece o Daniel sabe que isso é natural mesmo ele adora esses trocadilhos os trocadilhos fazem parte do Daniel o Daniel está para os trocadilhos assim como os trocadilhos estão para o Daniel não é mesmo Dani pois é praticamente uma aquelas frações malucas né que faz o xizinho maravilha se você quer sugerir tema pra gente aqui no podcast pros próximos se você quer mandar sua sugestão pra gente falar o que que a gente o que que achou desse podcast sobre Star Trek manda aí pro contato ponto cinemação arroba gmail ponto com entra lá no cinemação ponto com e escreve o seu comentário é muito importante a sua participação pra gente continuar fazendo um produto bom pra você Henrique muito obrigado pela presença mais uma vez no podcast esse ano você está participando de todos medalha de ouro pra você esse ano o Henrique do ano passado estaria envergonhado Henrique do ano passado é um viado viu só Daniel como é que se faz piada você zoa a si mesmo é a surpresa pessoal obrigado por ouvir aqui mais um podcast vida longa e próspera é isso aí galera brigadão obrigado pra todo mundo que está ouvindo a gente lembre-se de comentar de falar o que vocês acharam pode até xingar mas com jeitinho né porque senão a gente fica magoado e é isso aí até o próximo o podcast cinemação número 37 fica por aqui nos vemos no próximo no tchau Se inscreva. Se inscreva.